Amiga, amigo ouvinte, que buscando a justiça verdadeira, você se empenhe em amparar e promover a vida neste mundo, rompendo as correntes da opressão e da exploração na vivência do amor. Ao nos unirmos com todos aqueles que trabalham na promoção do bem comum e lutam pela implantação de uma sociedade na qual a economia esteja a serviço da vida, estamos realizando a unidade pela qual Jesus orou ao Pai. No Evangelho de Mateus, no início do Sermão da Montanha, Jesus apresenta seis contraposições entre a novidade de seu anúncio e a antiga tradição de Israel. No capítulo 5, versículos de 20 a 26, temos a primeira destas contraposições. Dirigindo-se aos discípulos e às multidões, Jesus adverte, Eu vos digo, se vossa justiça não for maior que a justiça dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Ouvirtes que foi dito aos antigos, não matarás. Quem matar deverá responder no tribunal. Ora, eu vos digo, todo aquele que tratar seu irmão com raiva deverá responder no tribunal. E Jesus continua sua advertência. Quando estiverdes levando a tua oferenda ao altar, e ali te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa tua oferenda diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferenda. Os escribas e fariseus consideravam como justiça a observância dos inúmeros preceitos e observâncias da lei, criados por seus antepassados. Eles próprios se tinham em conta de fiéis observantes desta lei, e se consideravam justos e santos, e desprezavam e consideravam pecadores a maioria do povo carente e trabalhador, que não tinham condições de cumprir estas observâncias. Removendo tal tradição, Jesus coloca o respeito à vida como valor fundamental do novo mundo possível. A rejeição de alguém já é um desrespeito à vida. Nenhuma oferta cultual é agradável a Deus se não houver a acolhida e a reconciliação entre os irmãos. A vivência da reconciliação com os irmãos, particularmente com aqueles tidos como inimigos, contribui fundamentalmente para a consolidação da vida e para a construção da paz, aspirada por todos. Em comunhão com a igreja servidora da vida, nos caminhos da história, seguindo Jesus de Nazaré, sejamos testemunhas vivas da fraternidade e da liberdade, da justiça e da paz. Bíblia, Deus com a gente. Produção de Paulinas Rádio. Texto de Irmã Solange Silva. Apresentação Irmã Elivânia Santos. Irmã Bárbara Santana. Você acabou de ouvir o programa Bíblia, Deus com a gente. Um oferecimento de Paulinas, a comunicação a serviço da vida. Verão, calor, uma rede em bom livro. Chegou o tempo de colocar a sua leitura em dia. A Paulinas Livraria tem romances, biografias, histórias dos santos, psicologia, autoajuda e muito mais. Separe um tempo para ler um bom livro. Você merece. Paulinas, sempre perto de você.